Skl Sapeca, Skl Sapeca Mais apeca do perereca Aqui quem fala é Skl Sapeca E oi galera O que quem fala é Skl Sapeca E hoje a gente está jogando esse joguinho aqui chamado Fortnite Eita caramba, tem esses bichinho aqui ó caramba É o pé grande ai Que que é isso? Os caras aqui ó Esses malucos aqui ó O meu gatinho, gatinho, bate nele, vai gatinho, vai, bate nele, vai, bate, 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 bate gatinho, bate. Mas que é isso, parece que ele é aquele bicho lá dos incríveis zoom lá, que é no final. Ih, caramba, tem uma arminha aqui, caramba. Toma, 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 toma. É a arminha, a minha arminha, a minha arminha. Toma, o que é isso? Peraí, o que é isso? O que é que faz? Nada. O que que temos aqui? Ah, nas inimigos, nas inimigos. Toma, 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 toma. Ah, olhaulhado. Tem um raiozinho aqui. Uau, tô pegando fogo. Ah, tô pegando fogo. Socorro! Oh, que que é isso? Um arco. Agora é um Minecraft. Quem é que é um portal? um negócio O negócio Bora lá Vou pegar aqui Ué, não tô conseguindo pegar Porque não? É engraçado ou não? Que isso? Mais estátua? Que isso? Tem que pagar pra ver a estátua? Que injustiça Mas o que que é, eu só caquei ali então, tanto faz, opa, o que que é, pede mole pra comprar um chocolate, que injustiça, sai daqui chove. Fala! Fiz, como que faz aquele... Não, 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 não! Aham! Vou quebrar essa caixinha aqui. Opa! Fiz, eu explodiu ali! O bicho morreu! Ó umas caixinhas aqui! Tem que ter aqui, ó! Mas não tem inimigos! Aham! Sabe que tinha um inimigo! É um boss! Deve ser um boss! Toma, toma, toma! Ah! O que? O que? Sai daqui, boss! É Minecraft mesmo! Eu sempre soube que era Minecraft Esse jogo! Tem até uma TNT! Nossa! É que eu não tenho dinheiro! Bebebebebebebebebebebebebe! Ué! Toma! Ué! O que aconteceu? Eu congelei ali! Aia! 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 Aqui é a profícia do Minecraft, rapá! Tá achando que é o quê? Toma! Ah! Eu congelei! Toma! Aia! 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 Por que essas caixinhas aqui tá congeladas? Aia! Ok! Esse jogo até que é legal Vamos ver quanto é o que é o chocolate Doze reais? Pô, só porque eu tenho onze centavos E tá custando Doze Mil? Ah, que injustiça Toma, 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 toma Consegui dinheiro, agora eu vou comprar lá Um docinho, sei lá Uma balinha Oh, que balinha gostosa Eu tô deliciosa Prove um pouco da minha balinha Ela é gostosa Toma, comeu? Gostou? Oh, que balinha gostosa Ai, 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 pera, pera Tá machucando, tá machucando Toma, toma, toma Olha, tem mais um bisbio Ei, rapaz Vem aqui Toma Tome um pouco do meu docinho Eu sou a sede Quem disse que você pode me matar Toma Tome um pouco do meu docinho Não, 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 não Não, não, não quero ver o meu docinho Não O que é isso? Ui Um taco de madeira Agora sim eu tô forte Mostrei de novo Agora eu consigo te matar Toma Ele só pode estar de rato Só pode O que temos aqui? Vamos lá 50% de desconto na loja Opa Vamos comprar um sanduíche na loja Do seu fã O que temos aqui? Bebidinha Bebidinha gostosa Vem aqui, vem, 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 vem Vem agora Eu sou a Gwen Eu sou a Gwen Vem aqui E o gatinho E o gatinho Não, eu tô destruindo o gatinho Toma Sou feitário Pokémon Vem aqui, pedrinho Vem aqui, pé pequeno Sai, sai, sai Toma, toma Eu estou destruindo o gatinho Gatos Gatos não gostam de esquilo Eu acho Opa Opa, o que é isso? Wow Olha 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 Sai Opa Dessertezes douradas Uau Toma-se agora Agora vocês vão ver Finalmente descobri que eles são inimigos Essa caixinha congela Agora eu sei o que ela faz Estamos aqui Essa é uma bonita Legal Opa, eu não ganhei nada Isso é Portal Gun agora Portal Gun Você pode receber sorpresa Porém, eu não sei o que eu vou Uau Saber que eu vou deixar puro Tô, 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 tô tando, tô, 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 tô Tô, 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 tô kindness, � התuma Tô, matemata, forma, t ça, tá, tá, você Tão, matemata, toma, toma, toma Tô, matemata, Toma, 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 toma Tô, matemata Tô Tô Tão